Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a um quadrinho de apostas para o dia 13, onde temos aqui alguns palpites para ténis e apenas um palpite de basket. Os palpites de ténis são todos para o torneio da Win & Welles. O de basket é para o campeonato dinamarquês, ok? No dia 14 temos três palpites de basket, Brasil, Suécia e um jogo da Euroliga e temos futebol, um palpite de futebol, Champions League, ok? Vamos começar então pelo dia 13 e pelo ténis e o primeiro jogo é o jogo entre compatriotas, entre o Jack Draper e o Andy Murray. Vou palpitar a juventude e o bom momento que Draper atravessa. Não é que Murray também não esteja bem, mas Murray acho que tem, foi um jogador certamente que apresentou muito mais cartel do que provavelmente o Draper poderá fazê-lo, mas o Draper está em nascido carreira e esteve bastante bem no jogo contra também o seu compatriota Danny Evans, que domina todos os aspectos de jogo e eu acredito que aqui o Murray vai dar luta, mas acho que o Draper vai acabar por vencer o jogo a uma cota de 1-6-7. Será um jogo mais equilibrado do que aquilo que foi com o Evans, não tenho dúvidas disso, mas acho que no fim das contas o Draper vai levar a melhor e vai passar à fase seguinte da prova. No jogo seguinte temos o super favorito, o espanhol, o Carlitos Alcaraz contra o holandres Grises Poir, e aqui o meu palpite, mas é um palpite que, desembora não acho a odd muito elevada, mas acho que tem boas possibilidades de acontecer, porque eu acho que o Carlitos Alcaraz é muito mais jogador do que este holandês, e não estou a ver este holandês a vencer um set ou até mesmo equilibrar muito os sets. Assim sendo, eu vou dizer que o Alcaraz vai fazer menos do que 12,5 pontos, ou seja, basicamente o que eu vou dizer é que o Carlitos Alcaraz vai vencer por 2-0 e não vai haver nenhum tie-break, é 1,87. Os três jogos seguintes são de circuito feminino, temos a Bernardo Pera a jogar contra a Romena Cristéia, eu já disse várias jogadores que acho que a Cristéia beneficiou da existência da sua adversária no jogo anterior, na eliminatória anterior. A Pera vem de um jogo complicadíssimo em que venceu a Ascensão Nova, contra todas as expectativas, e eu aqui vou no bom momento da Pera, que é uma jogadora local, portanto é norte-americana, vai ter o público do seu lado, e acho que uma cota de 2-18 contra uma Cristéia que é uma jogadora muito inconstante e uma jogadora que não tem estado ultimamente na Crista da Onda, acho que é que é de aproveitar. O jogo seguinte também vou palpitar pelo momento, é um jogo entre compatriotas, também entre compatriotas, destas vias russas, a Gratcheva contra a Kazaptina, a Kazaptina é obviamente uma jogadora muito mais experiente, mas o excelente ténis que a Gratcheva tem apresentado nos últimos tempos, e até alguma inconstância da própria Kazaptina, faz-me isto acumulando a uma que eu acho muito boa de 2-41, faz-me palpitar a Gratcheva, ou seja, aqui é o bom momento que fala mais alto. O jogo seguinte é Ribakina contra Badosa, portanto isto é nitidamente um jogo entre os jogadores de hard carpet, que é Ribakina e para o tijolo a Badosa, acho que o serviço de canhão da Ribakina vai falar mais alto, e a sua capacidade de movimentação no fundo do corte também. Eu aqui vou fazer dois tipos de apostas, vamos dizer que a Ribakina vence de forma simples, portanto a 1-5-6, e vou dizer que vai vencer por 2-7-0, ok? A uma 4-2-25. O jogo de basket seguinte, o jogo de basket que é o seguinte, vai ser um bom jogo, acho que vai ser um jogo divertido de assistir, duas das melhores equipas da Dinamarca, o Nostiaved com o Mac and Beers, e aqui o meu palpite, acho que qualquer uma das equipas pode vencer, acho que será um jogo espetacular para trade, posso pôr aqui para fazer trade, eu acho que pode haver muitas movimentações do jogo, ou seja, várias alternanças de liderança, que poderá permitir a que se consiga lucro, qualquer que seja o resultado. Eu aqui, eu vou dizer que, que ambas as equipas, ambas marcam, menos que 97,5 pontos, com uma cota pequena de 1,48. Passando aqui para o dia 14, basket, Minas-SP, gosto muito da odd de São Paulo, portanto a odd de São Paulo apresenta, a cota 2,33, acho que vai ser um jogo equilibrado, são duas equipas bastante equilibradas, e como são equipas equilibradas, eu entendo que a cota é que vai editar a aposta, ou que está, ou que vai editar a aposta, e neste caso é o São Paulo. O jogo seguinte é o campeonato sueco, o Sodra Stahl contra o Meia, no confronto, ou histórico confronto entre as equipas, o Sodra Stahl tem roubado a melhor mais vezes, mas eu acho que a cota do Meia, a vitória seca do Meia 3,38, faz-me palpitar, porque não ficaria escandalizado se o Meia 3,6 de jogo. Relativamente a isto, vou no handicap de mais de 10,5, a uma cota de 1,60. Também poderá ser um bom jogo para treino, tal como disse aqui na Dinamarca, porque acho que poderá haver aqui alguma alternância de... Eu acho que pode-se começar a entrada, fazer a entrada já numa aposta no Meia 3,38, e esperar que o Meia poderá estar à frente do jogo, ou ganhar uma pequena vantagem que seja, 5,6 pontos, se isso acontecer, como é óbvio, e fazer a contraposta na equipa adversária, e aí, como costumo dizer, estarmos no sofá a assistir o jogo, e qualquer que seja o seu desfecho, o lucro é garantido. O jogo seguinte, eu acho que é um jogo, literalmente, de 50 a 50, eu mandado contra o Real Madrid, e aqui vou... Andei às voltas daquilo que deveria apostar-me, confesso-me que o meu primeiro pensamento não foi este que vou apresentar, mas estive a ver se devia arriscar, porque eu acho que este jogo é o jogo, para mim, de toda a área do Anadolu, da corresta da competição. O Anadolu é o campeão em título, é o detentor da Euroliga, e neste momento está num lugar fora da sucesso ao fase seguinte. O Real Madrid está lá em cima, eu acho que o Anadolu precisa muito mais deste jogo do que o Real Madrid. Enfim, jogar no ambiente, nos pavilhões turcos é sempre muito complicado, porque o público é, de facto, o sexto jogador, ajuda bastante, e eu conto com isto para poder desequilibrar aqui um bocadinho este equilíbrio que existe entre as equipas. Assim sendo, então, o meu palpite é a vitória do Anadolu com 1.95. Por fim, temos um jogo de basquete da Champions League, o Porto contra o Inter. O Inter traz, no jogo de volta, ou no primeiro jogo, venceu por 1-0, portanto, neste momento a eliminatória está em vantagem do Inter por um golo. O Porto, obviamente, que vai tentar ir atrás deste prejuízo, mas o Porto não tem estado bem, não tem estado muito consistente, teve alguma dificuldade para vencer em casa por 3-2. O Estoril é um dos últimos classificados do campeonato, e eu acho que aqui os jogadores do Inter, tendo mais experiência, poderão acelerar o contra-ataque, e o Porto tem bastante dificuldade em vencer este jogo. O meu palpite é o X2, portanto, a 1.52. Também, uma boa alternativa de palpite, é o X2 com o Wolver, com mais 1.5 golos, ok? Também, a uma cota de 2.5. Poderá ser uma aposta interessante. A minha aposta é o X2, é 1.52. Esta poderá ser um palpite interessante também. Assim sendo, é isto que tenho para vos apresentar. De certeza que novos jogos de ténis irão surgir com os novos emparelhamentos face aos resultados que se vão verificar durante a noite de hoje. Pelo que será expectável que eu regresse aqui à vossa presença para um novo quadrinho extra com jogos de ténis. Assim sendo, eu despeço-me, agradeço, agradeço a vossa atenção e desejo a todos muito boa sorte e bons resultados. Obrigado.